Já estás muito avançado. VAMBORA! Um mês e meio de férias. Quando é que vai estar esse mês e meio de férias? Eu por acaso queria começar a jogar Destiny 2. Provavelmente faço uns quantos jogos de arena e depois vou Destiny 2. Quer dizer, agora também já não vou ter tempo. Já são quase 5. Mas porque é que não voltas antes disso à costa? Não tens o jogo. Os gajos da vera também já entraram. Os gajos da amarela também agora. E da roxa também. É só esperar que entrem todos. Que em alguns casos vai demorar. Contrato acabou e não renovou. A sério? Mas foi por tua opção? Ou foi o que tinhas dito? Ou tipo... Ou porque eles não quiseram mesmo? Tu não estava... Tu estavas a pensar em cagar nisso? Não estavas? Bem, como estavas a pensar em cagar nisso até se calhar é melhor. Pois é, rip. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Tu sempre dá para te focar um bocado nos estudos. Paguei bem o mapa se precisares de ver. O problema é ligar a playlist do SOT. O problema é ligar a playlist do SOT. É mesmo. Não dá bem a TG. Não dá bem a TG. Não dá bem a TG. Nem sei qual é o meu título. Qual é o meu título? Qual é o meu título? Não tenho título. What the fuck? Como assim? Não tenho aqui? Sou muito parkoureiro. Ah, tenho a antravda de asfora de gosto. Mas sei que não aparece aqui. Antes aparecia. Como é que é o MyDex? Quem é a réplica? Cadê? Vejam lá se aparece o meu título aqui. Parece o que, mano? Veio lá o título, para baixo do nome. Não. Não aparece nada. Só tem descer uma sardinha. Veja lá, vê lá White se tenho título. Onde é que estás? Estou aqui. Tu para mim és um gajo sem roupa nenhuma em... Cobraste partida. Cobraste todo partida. O quê, meu? É tu? Vai. Vez a pena. Que agora estás com os dois. Boa! Mas é bugue, é bugue. Tipo, tu nem tens animação de andar. Estão só a deslizar em forma de T. Ah, ok. Agora já tenho título. Ele ainda continua igual. Estás igualzinho. Mano, realmente? Sim. Que cena de monia aqui. F*** nisso. F*** nisso. F*** nisso. F*** nisso. Como é que é, Bo? Boas, Kiko. Load your guns and chopper and swords. Olha, vai começar, guys. Vamos. 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 Para perto. Ok, guys. Para perto, yourselves. Começam já a subir a âncora que nem os cavalos que eu vou lá abaixo ver o mapa. Bora. Let's go. Mexam-se. Vamos embora. Quando isto der load. Ai que isto tem o turbulento ligado. Ai que isto está a dar load. Não se preocupe. Não se preocupe. Bora. Não se preocupe. Olha lá. Entra lá no jogo, caramba. Bora. Eu nunca mais entrei em arenas porque isto vai demorar eternidades. Como é que é, Jarego? Bora. Já entrei. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ok, isto é... Twin groves. Twin groves é em frente. Bora. Velas para baixo. Meto as velas para vento, rápido. Vamos buscar merdas ao baú. Que armas é que são boas agora? Apá, eu jogo pistol sword. Não sei como é que elas estão agora. Ok, é ligeiramente para a esquerda Temos que ir no cavar à frente Certo? Certo Deve ser ali à frente Vamos ter que passar ali pelo meio Guys, quero vento! Não temos, fuck Alguém que vá ver o mapa se já estamos a direito para Twin Groves, por favor Estou aí Para apertar Twin Groves, um bocadinho para a direita Para a direita? Ok, já vi, já vi, já vi, já vi a ilha, é aquela ali no meio Ok guys, velhos para a direita, para a direita, para a direita, tudo para a direita Ok, está perfeito agora Vamos aproveitar um pouco de vento que temos, tudo para a direita Está ótimo Vamos buscar Vamos buscar bananas e cannonballs e cenas Tudo, planks, vamos buscar tudo o que puderem Ok, estamos a vento para Twins Onde é que estão os baús? Ok, estão os três, estão os dois São dois excessos na parte de cima Vamos chegar lá, os roxos estão aqui Eles estão aí todos a cannon, tem vários excessos Preparem-se que vamos apanhar os roxos de certeza, que eles vão a Twin Groves também E vão lá chegar primeiro que nós Quando eu disser, comecem a levantar as velas, ok? Ok Subam, subam, subam a vela do meio Do meio, do meio, do meio Preparem-se nos caminhos da esquerda É melhor subir das outras velas, não? Ancora Voa à ilha Eles vêm aí Isto, bom trabalho, guys Isso, bom trabalho, guys Tá um gás negro Tá? É, por que está Continuem a disparar, guys Estou tão mal a jogar isto, bro Estou tão mal a jogar isto, bro Estou tão mal a meter água, putz, putz Ui, estamos em Xebuen Eles afunaram Eles afunaram, eles afunaram E aí eu preciso ajuda cá em baixo Mas também estamos a afunar Tem alguém no barco Morreu um Vou curar-me Estou-se um gajo atrás de ir, bro Eu sei, mata-o Se conseguires Fiquei sem balas Ele vai disparar de blanda E aí, cara Bata aí, bata aí Vai Vai buscar o outro chest Uh, tu cara Rede Ainda Fica Ainda Eu Repararam o barco? Sim Bom trabalho Pedro Ok guys O outro chest está enterrado Eles devem ter outro também Ainda temos mais um chest Vou buscá-lo Vejam se eles têm algum Eles vão nascer perto de nós Cuidado O outro chest está a estar algures para aqui Tipo aqui Não Ora portanto O outro chest está aqui no meio Está tipo aqui Já está Ok levem isto Vamos embora Começam já a levantar a A âncora Devagarinho White Os rostos estão a ouvir Começam a levantar a âncora Estou a levantar Não a levantem toda ainda Deixem-me entrar Podem levantar Podem levantar Bora ao meio dex Bora 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 Posso baixar Posso baixar a do meio Faz mal Caga neles Posso baixar a do meio Caga nisso Levanta 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 Já está? Abaixa tudo Abaixa tudo Vamos embora Camões da direita Quem está quem gosta lá abaixo Estou tão mal a jogar isto Soberão Caga neles Caga neles Bora bora Vamos embora Bora Pontos de venda Pontos de venda Pontos de venda Pontos de venda Temos dois excessos Vamos vender os dois Depois a seguir vamos aos verdes Eu já não sei onde é que vão os cavalos Para a minha arma É ali É aqui É aqui em baixo Em baixo Maixa Maixa Disto não deu love Aqui 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 não ha mo' chest Caga that's Eks Para que serve o arpão?! Preparem-se metam os chestes a frente do barco Temos uma ilha boa da penia a nossa em frente É a cena com fume vermelho Temos que ir para la com os chestes Agarrem dois chestes White White Almeida White e Almeida, agarrem e saltem Agarrem no chest Está aí atrás, na captain's cabin Posso saltar? Eu vou lá White, fica com o lembro Vou saltar Largaste-o Caga nisso Vou contigo Vai White, leva o barco, leva o barco atrás dos verdes Preciso dizer que alguém tape os barcos Nós batemos x Pedro vai reparar se puderes É aqui a frente, é aqui a frente Almeida Ah fora tu vai atrás É igual Onde é que vendeste? Vende aqui em baixo onde estás Ah ok Bem agora temos que ir para a marmaid Olha, olha, olha os russos Olha os russos Maravilha, manda-te canhão Nós estamos aqui um bocado mal Quebrão Quebrão Era quase, não deu, não deu Ele estava a ver a escada Eles estão a vir atrás de nós, virem A gente já não tem excesso Não sei o que eles estão ali a fazer Vamos para Can&Cove agora Temos lá dois excessos Vamos atrás dos verdes Calma, ele já aparece Temos que ir atrás dos verdes Vai para onde os verdes estiverem White Ok Na boa amiguinho Desculpa Almeida Desculpa Isto é muito rápido Temos que afundar esses gajos outra vez Temos que ir atrás dos verdes Quebrão Olha vai lá White Vai lá abaixo Mas que merda da marmaid não aparece Wtf Wtf mas nós estamos a bater a onda meu É deve ser no chão Wtf Mano não há marmaid Wtf Isto é algum bug? Estamos bueda longe do barco mesmo Devia aparecer uma marmaid Está ali está ali está ali Olha ali Como é que é Slash? Estamos a entrar White Estamos a entrar vai para os verdes Vai para os verdes Estamos a afundar Estamos a afundar Preciso de ajudar aqui em baixo White vai lá vai lá vai lá Eu vou Eu vou Temos a se baixar no outro lado Temos a se baixar no outro lado Parei barco Tirem só a água Tirem só a água Tirem só a água Foda-se fui para fora do barco Vamos afundar Tirem só a água Tirem só a água Repara o barco Repara o barco Vai Repara 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 embaixo Repara embaixo Repara embaixo Eeei Mostrava-me cheia de água isto Repara embaixo Repara embaixo Repara embaixo Repara embaixo Continua 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 Abaixo tem enchê-los todas Tirem o barco daqui Tirem o barco daqui Temos que ir aos verdes mano Senão vamos perder esta merda Já repararam lá em baixo Estão a mandar a canhões outra vez Quem é que está a reparar em baixo? Mano que bullshit Estava full HP mano Agora a sniper dá one shot é? É toco Tchau Costa porta-te bem Aguentem o barco guys Tirem o barco daqui Está um gajo no barco Notaram outra vez Puta que o foda É um gajo É um gajo Está ai dentro Como é que esse gajo não morreu puto? É sério bro Cagando da bullshit mano O gajo me mataram puto Está morto Bora Puxa o barco Puxa o barco Puxa o barco Temos que tirar o barco Temos que tirar o barco daqui Tira o barco daqui Tira o barco daqui Não o ponhas a virar Mete-te um em frente White vai ao lembro Como é que está a água? 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 Está a encher cada vez mais Mas já vos vou ajudar Pera aí O barco não mata Repara aí só Já reparei Está feito Vou vestirar daqui Continua White Continua Continua Está reparado? Está em cheio mais Está em cheio mais Vai ao clube em Eu reparo White tira-nos o barco daqui Por amor a deus Não queres ter o problema que eu reparo? Não Vamos farmar estes gajos Ok guys Canhões da direita White vira-me esta merda Tudo para os canhões da direita Estes são estes gajos do ovo Para baixo Para baixo Para baixo Para baixo Eu já não sei disparar nesta puta deste jogo bro Repara o barco Reparem 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 o barco Ui estamos a afundar A meio deus Já acho que afundamos Não Não afundamos mas Fica aí Acho que afundamos Acho que afundamos Já Já fomos Já fomos O G F*** Olha aqui o gajos Olha aqui o gajos Nós fomos mas eles também Têm juntos descansados Matou-me outra vez Ah p*** Caga nisso Eles também já foram Pronto Pronto Temos que ir aos verdes Temos que ir aos verdes Temos que ir aos verdes Bora vamos aos verdes Temos 9 minutos Ok Já cá estou Bora Velas Já nem dá para pagar mais excessos Devíamos ter logo ido aos verdes Estes gajos atrasaram-nos Estes gajos vão-nos gostar o jogo mano Estes filhas da p*** Em vez de fazerem o jogo deles Men andam a tentar f*** o nosso Bora Bora Onde é que estão os verdes? Temos que ir lá tirar-lhes pontos agora Os verdes estão mesmo à nossa frente Bora 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 Agora é assim agarrem cannonballs Agarrem cannonballs Levantem esta merda Agarrem cannonballs É estacar shots nos gajos Estacar 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 E temos que os afundar p*** Onde é que elas estão? Diretamente à frente Velas para a esquerda Diga-me uma cena Estes são os verdes? Quais são os verdes? Alguém que vai ver no mapa Temos uma ilha na nossa frente Os verdes são... Ai caralho Vamos bater Vamos bater Vamos bater Ganhamos da direita Ganhamos da direita Ganhamos da direita Batam neles Batam neles Vai 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 É tudo neles Quando tiverem em ângulo Já está já está Esparem Esparem Reparem os outros Reparem os outros Reparem os outros Ops Reparem os outros Guys caguem nos canhões Caguem nos canhões Reparem 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 Vou reparar Que esta merda está a meter buracos Aqueles gajos vão ganhar E lá de onde reparar Que eu estou a tirar a água Tirem a água Reparem 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 E aí Reparem Vou afundar meu, senão não dá Velas para a direita, velas para a direita Começam a subir a do meio Começam a subir a vela do meio Rápido Cagam nisso, cagam nisso Canhões, canhões, canhões da direita rápido 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 Preparem-se Preparem-se, eles vão dar rem com a certeza Não, não vão, não vão Canhões da direita, quatro, 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 quatro Um, dois, três, fogo, fogo, fogo Caralho, tiraram-me Boa, 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 boa Dar a volta Âncora, âncora, âncora para baixo Puxa, âncora Vão andei para baixo Subam, 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 subam Ajuda-me a subir a áncora Acho que não vai dar tempo Vamos tentar Suba, 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 suba Olha, um gajo salta para o nosso barco Ok, eles vão dar rem Aguentem o nosso barco, aguentem o nosso barco, aguentem o nosso barco, aguentem o nosso barco, aguentem o nosso barco Dei um tiro não São um pirate girls Cabrão do caralho, bro São um pirate girls, e os gajos jogam bem Ué, tens um atrás Ah, f*** Os gajos jogam, eles estão todos a jogar de Estão todos a jogar de Wunderbuss, puta Que puta de novos do caralho, né E aí, salta fora do barco, a puta que... Eu estou a perceber que o jogo já mudou A meta já mudou de certeza E aí, cai fora do barco Já ninguém joga com a merda da Piston Ih, o barco afundou, f***-se a sério Estes gajos jogam bem, pá Estes gajos não jogam mal Jogaram melhor do que nós Mas nós só perdemos por causa daqueles panelês dos roxos Não, mesmo assim, estes gajos jogam melhor que nós Estes gajos estão a jogar melhor do que nós Hum, f***-se não me agrada nada isto, puto A meta está muito estranha, puto, agora mano Já percebi que a sniper está outra vez a dar one shot Tipo, é horrível Este jogo, mano, eles têm que acertar isto Foi exatamente por causa desta merda que eu deixei de jogar isto Tipo, a partir do momento em que a pistol não dá dano nenhum, mano, esquece Muito mal Bem, olha, a gente fez o que pôde Como é que é a Guma, estás fixe? Bem, se calhar ainda vão um bocado ao Destiny Olha para estes loading times Olha, eles afundaram também Olha, eles também afundaram Bora, levantem a ancora, temos 3 minutos Está tudo a afundar Ah, a gente já não ganha A gente já não ganha isto Mano Bataram Eles estão ao nosso lado Ai, estão a milhas de distancia, cara Baixem as shells Tudo para a esquerda Mano, acho que a pistol tabue é... acho que a pistol tabue é... sei lá, não está a dar dano nenhum, meu Em comparação com as outras armas Um gajo joga de que agora? Blunder? É que Blunder é mesmo uma arma de noobs, puto Não é preciso saber jogar para jogar de Blunder Mas eu já percebi que talvez seja a melhor opção Estes estão aqui na nossa esquerda Estão aqui à nossa esquerda Estão Mas a gente já não vai a tempo de fazer nada Não avantes o sail Não avantes o sail Não avantes o sail Ok Preparem os canhões da esquerda Preparem os canhões da esquerda Preparem os canhões da esquerda Canhões da esquerda Vai Meta-olos nesse lugar Mais, mais, mais E agora, agora Meta-olos, meta-olos Eu estou a lagar, puto Estou todo lagado Sobe, 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 sobe neles Ou então gajo no nosso captain Ah, caguem nisso Manda-lhes a Já foi, já foi Reparem o nosso barco Estamos aí contra o meio O que é que este gajo está a disparar? Sou eu Pedra, sou eu Devem haver mais gajos no barco, dude Olha, preciso ajudar para reparar isto Estou a ir Repara que eu tiro água Pedro vai para o barco, vai para o nosso barco Manda-te canhão Oh, for fuck sake Claro, bruxo Tirei água esse Está reparado? Como é que este gajo me acerta este tiro? Ah, ganhado GG Ficamos isso Vocês conseguem vir-me? Ah não? Já conseguimos Estava o Eclan aqui esta Esta merda É assim, estávamos onde jogávamos isto algum tempo Claro, estávamos Mesmo assim Eu Não gosto de perder nem a feijões Pois nem eu Principalmente se afetivo-se Que dá mesmo ganho da hate, mano Eles estavam todos fudidos, mano Estes gajos que passaram o tempo todo, mano A dar A dar coisa, mano Passaram o tempo todo a farmar, mano A cena é que este modo de jogo Está mal feito Porque, man Eu já tinha dito isto antes e volto a dizer Sim, eu estou a ter de falar que isto está com um ganda lag Eu estou a ouvir-vos no... Estás a ouvir o quê? Ele está a lagar mesmo Yeah, man A cena estúpida deste modo de jogo É a mesma cena De tu Ganhares bueda-pontos com os excesses, mano Acho que os excesses iam valer menos, mano E afundares um bar que devia-te dar mil pontos Ou uma merda qualquer Porque, tipo Man Não faz sentido nenhum, dude Que é para dar vantagem É para isto ser PVP Isto não é PVP É PVE, meu Estes gajos que ficam o tempo todo Longe da fight Man, não tem graça nenhuma, puto Eu acho que assim não se deve jogar, dude Acho que é um bocado parvo, mano Acho que é um bocado parvo, mano Tipo Pelo menos deviam ter aumentado um bocado a cena Mas pronto, ok Tudo bem Mas foi exatamente por causa disso Que eu perdi um bocado o interesse nesta merda No modo de arena Acho que é um bocado... Pronto Como é que é, Bren? Estás vendo? Para além de ser bueda-tempo gasto A fazer arenas Pá, é um bocado anónimo É parvo, mano, é parvo Tipo, é pouco PVP e muito PVE Pá, se querem fazer um modo PVP Tem que meter a cena PVP, meu Eu já tinha dito isto antes, dude Já tinha dito isto antes Tipo, quando andava a fazer mais arenas Na altura que isto saiu Disse logo E ganhava as arenas quase todas Vais fazer arenas ou vamos continuar Ou vamos para o botão Não sei o que é que é que eu te fazer agora, bro Se calhar Vou jogar a cena qualquer I don't know Vais vazares o CFTips? I don't know I don't know, deixa-me decidir Let me decide Ya, mas pronto, meu É isso Os excessos iam valer menos O mapa devia ser uma ilha gigante Com muitos excessos A quem afundar os bares Pá, depois, não sei, dude Eu gosto do conceito de serem várias ilhas Estás a ver? Eu gosto do conceito de descerem várias ilhas Mas a cena de ser assim não Exato! Exatamente, e rechar os excessos É só isso, é isso mesmo É isso mesmo, e é um bocado anão A gente começou o jogo a ganhar, meu A cena em que perdemos o bad a tempo com aqueles gajos roxos Mas pronto, é se calhar vou jogar até cima Mas obrigado malta pelos jogos, vê se a gente volta a fazer isto Tchau tchau Tranquilo mano Tchau Pá, não correu mal, eles não jogaram mal por acaso Nem o White, nem o Almeida, nem o Pedro jogaram mal A cena é mesmo Pronto, é o que é A cena dos gajos fazerem farm e depois E a gente perdeu a fight com eles, justamente Mas eles também afundaram, portanto Mas perdemos a fight Tchau Tchau Vem ver se E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto